Vamos lá então, olha só, o que a gente tem aqui, FCC, TRE, Técnico Judiciário, prova de 2015. Sobre o provimento nos termos da lei 8.112 de 90, é correto afirmar que a investidura no cargo se dá com entrada em exercício? Nem, claro que não, não é com entrada em exercício não. A investidura no cargo se dá com a posse. Isso aqui tá errado, letra A tá errada. Letra B, a nomeação é ato feito exclusivamente no caso de cargos de confiança vagos? Não, a nomeação não é exclusivamente para cargos de confiança. A nomeação é pra qualquer cargo, cargo de confiança e cargo efetivo por disposição expressa da lei 8.112 que a gente acabou de ver na aula, né? Então a letra B está errada, não é, não existe essa exclusividade aqui. Letra C. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da realização da inspeção médica? Não, pô. 30 dias contados da nomeação. Não tem nada a ver com a inspeção médica. A inspeção médica possivelmente vai acontecer no período de 30 dias. Letra C também tá errada. Letra B. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. E aí, o que você acha, meu amigão? O que você acha, bonitona? O servidor estável só perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa? Esse só aqui estragou tudo, porque ele pode perder o cargo por ordem judicial, que não é processo administrativo. Ou seja, num processo judicial pode ser determinado que ele perca o cargo dele. Letra D está errada. Letra E. A promoção não interrompe o tempo de exercício. A gente viu agora aqui naquele esqueminha de níveis para níveis e classe para classe. Promoção é de um nível para o outro, não interrompe o exercício. E a progressão, que é de uma classe para a outra, interrompe o exercício? Também não. Vamos conferir a resposta da FCC. Letra E. Letra E é a nossa resposta correta. Olha que maravilha. A questão bacana é essa do Puterré do Amapá, né? FCC, técnico judiciário. Isso aqui, ó, 8.112 purinha. Do início ao fim. Ótima questão da FCC. E BFC, prova de 2015, prova da Embasa. Técnico de Segurança do Trabalho, né? Vamos lá. O que tem aqui de interessante? Provinha só de A, B, C e D, né? Olha lá que coisa interessante, né? Geralmente é ABCD e E. Beleza, bora. Assinale a alternativa correta quanto ao tempo de efetivo exercício para que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquiram estabilidade. Nossa, que redação medonha dessa questão, né? Assinale a alternativa correta quanto ao tempo de efetivo exercício para que servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquiram estabilidade. Ave Maria! Vai ser ruim de redação assim lá longe. Por que não colocou? Qual é o tempo necessário para atingir estabilidade? Três anos. Três anos. Acabou. Isso aqui é Constituição Federal. Ela estabelece três anos de efetivo exercício e, dependendo da lei que regula esse cargo de técnico, pode ser 24 meses de estágio de provatório ou 36 ou 12, enfim. Teria que conhecer a lei, né? Olha lá. Letra C. Questãozinha baba, né? Tranquila essa, tirando o enunciado que ficou horrível, a questão tranquila, né? Questão bem light, né? Vamos lá. Julgue o item a seguir referente a institutos diversos do direito administrativo. Nossa, já aterroriza o candidato quando fala tudo isso, né? A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio de probatório relativo a outro cargo. Duas hipóteses de recondução. Quais são? Quais são? Quais são? Servidor foi reconduzido ao cargo anterior porque no estágio de probatório dele, ó, não deu certo. Ou ele ocupava um cargo e o antigo ocupante do cargo é reintegrado por decisão judicial ou ordem administrativa, decisão de processo administrativo e aí ele, o que estava no cargo do reintegrado tem que ser reconduzido ao seu cargo anterior. Conceito show de bola do CESP, né? Certinho, ó. STJ, técnico judiciário, bacaninha, né? A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório. Isso aqui é decoreba de lei. CESP caprichou, né? Foi lá na lei, copiou o texto e jogou na questão. Ó lá, certinho, né? Tranquilo. Tá vendo? Fazer a leitura da lei seca e esse tipo de aula aqui, apesar de ela ser pesada, né? Uma aula longa, é que o cabeça teve que pegar um monte de coisa pra jogar nessa aula e fala pra besteira também, né? Muitas vezes eu pego em questão de prova sim, decoreba de lei, aí é tranquilo, né? Outra do CESP, também do STJ, pra analista ou judiciário. Vamos ver o que o CESP tá pedindo aqui, né? O diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato da inscrição do concurso pleiteado. Negativo. Não é no ato da inscrição, isso tá errado, é no ato da posse. Porque, inclusive, tem súmula do próprio STJ dizendo que é na data da posse. Eu não lembro o número da súmula, mas tem, não sei se é 188 ou 364, uma coisa assim, tá? Certinho. Opa, peraí, não, 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 não. Tá errado. Não é na inscrição, é na posse. Tá errado. Errado. Belezinha? Sussa. Tranquilish. Olha lá. Errado. Beleza? Também questão facílima, né? Então, na boa, o CESP aqui pro STJ caprichou. Prova pra analista ou judiciário perguntar isso é pra acabar, né? Pô, pra analista tinha que perguntar coisa bem mais complicada. Isso aqui, ESAF. ESAF é a carniça dos concursos públicos, né? Você fala em ESAF, é gurizada até torce o nariz quando não torce outra coisa, né? Ô, banca mais cascuda essa, ESAF, né? Mas vou te falar. A prova pra procurador da Fazenda Nacional de 2015 fez essa questão aqui sobre 8.112. E você vai verificar que com a aula de hoje você vai desossar essa questão. A ESAF, ela tem uma coisa de complicar um pouco a leitura da questão por conta da estrutura do texto. Mas vamos lá. Olha só. Analisa as seguintes situações. Situação número 1, situação número 2, situação número 3, situação número 4. Não é pra dizer se é verdadeiro ou falso. É pra você achar qual é o conceito adequado pra cada uma delas. Olha lá. A Aurélio, servidor público aposentado por invalidez, retornou à ativa após perícia médica constatar a insubsistência dos motivos que levaram à sua aposentação. Ou seja, ele era inválido e deixou de ser inválido. Como é que chama isso aqui? A volta do véio, né? Como que se chama a volta do véio? Reversão. A volta do véio, né? Ó, já tô vendo aqui nas alternativas que tem uma lá que é reversão, tem duas reversões, você já vai ver. Ó, é isso aqui, ó, que eu tô olhando, tá? Não tô olhando a resposta, não. Tô olhando isso aqui, ó. Porque aí a questão, ela vai ter letra A. O que que é o primeiro? Olha aqui, ó. Reversão. Já aparece na letra B. Mas eu tenho também na letra D, reversão. Nós temos que descobrir cada uma delas o nome. Então vamos lá. Número 1, reversão. Belezinha? Nota aí. Dionísio, servidor estável, retornou ao serviço público após a administração ter constatado a ilegalidade do ato que o demitiu. Isso se chama re-in-te-gra-ção. O cara foi demitido ilegalmente, ele é reintegrado ou por decisão judicial ou por decisão administrativa, né? Número 3, Célia, servidor estável, reingressou no serviço público após ter sido colocada em disponibilidade em virtude da extinção do cargo que ocupava. Isso se chama aproveitamento. Eu aproveito aquele que está em disponibilidade. Tanto que aqui na aula a gente colocou disponibilidade e aproveitamento ou aproveitamento e disponibilidade, né? Juntos. Já pra fixar, né? Número 4, Porfírio. Os nomes são lindos, né? Aurelio vai lá, né? Dionísio também. Não, todos os nomes são lindos. Só o Porfírio que eu vou te falar, né? Porfírio, tudo bem, mas vambora. Porfírio, reprovado no estágio probatório do cargo para o qual foi nomeado, voltou a ocupar o cargo que antes titularizava. Como é que eu chamo isso? Recondução. Você é reconduzido ao seu cargo anterior. Então, a número 1 ficou reversão, a número 2 ficou reintegração, a número 3 ficou aproveitamento e a número 4 ficou recondução. E agora a gente vai ver em qual dessas aqui vai encaixar. Letra A, aproveitamento. Está fora. Não é caso de aproveitamento a hipótese número 1. A hipótese número 1 é reversão, é. E a hipótese número 2 é reintegração? Aqui, deixei até anotado aqui. É, sim. A hipótese número 3 é aproveitamento. Olha aqui a hipótese número 3, aproveitamento. A hipótese número 4 é reversão? Show de bola. Não, não é reversão. Que reversão? Recondução. Está louco, Rodrigo? Número 1, reversão. Número 2, reintegração. Número 3, aproveitamento. E número 4, recondução. Deixa eu tirar esse reversão daqui que está atrapalhando, né? É, foi isso que eu já me bobeei, como diz minha mãe, né? Para de se bobear, Guri. Pronto, agora sim, né? Vamos analisar o resto, ó. Redemissão. Não tem nem esse nome lá na 8.112. Nem vou ler o resto. Reversão, ó. Volta do véio? Também rola, ó. Aqui, ó. Reversão, reversão. O 2 era aproveitamento? Não. O 2 era reintegração, porque o cara foi demitido legalmente e a administração devolveu ele para a administração. Então, não é aproveitamento. Aproveitamento combina com disponibilidade. Não é o caso. Então, a letra D está errada, a letra C está errada, a letra A está errada. Vamos só conferir aí. Readmissão. Esquece, nem vou continuar, porque a gente já sabe que a primeira hipótese é de reversão. E aí, a letra B, que é a nossa resposta correta, conferindo. Questãozinha da ESAF bacana, mas vamos lá. Foi difícil. O conteúdo, não. É o texto da lei. A ESAF não inventou moda aqui, não ficou discutindo conceitos, que muitas vezes a ESAF tem o conceito dela, né? E também não ficou cobrando aí posição de STF, STJ. Cobrou o que está na lei. Mas como é que ela dificultou? Montou essa questão monstro aí, letra A, B, C, D, e fez esse joguinho aqui de palavras. Isso dificulta. O que é que dificulta na hora da prova? Tempo. Toma muito tempo, né? Belezinha? Vamos ver a 2015 aqui. Olá, meus amigos. E aí, gostou da videoaula do professor? Quer continuar assistindo esse vídeo? Aliás, você quer fazer o nosso curso completasso para os cargos de assistente e auxiliar em administração para a Universidade Federal do Acre 2016? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos o curso completasso para os dois cargos. Os cargos para o cargo de assistente. O investimento é apenas 10 mensalidades de 20 reais. E para o cargo de auxiliar, 10 mensalidades de 15 reais. Você pode ter absoluta certeza. Por favor, procure, faça sua pesquisa. Aqui no Lá Concursos é o melhor curso benefício do Brasil. Você sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do Brasil que tem um personal coach. O que é personal? Personal é pessoal. Coach é treinador. Então, aqui você estuda com o treinador pessoal de concurso. Espero você. Pode se matricular. Pode baixar o material dessa videoaula. É só ir lá no site e clicar lá em documentos e fazer o download do seu material de apoio gratuitamente. Tá certo? Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.